selfie é escuro de cima está escuro, tanto escuro socorri não consigo respirar nossa ajuda E aí E aí E aí E aí É muito escuro! Não riesco a ver nada! Help! Help me! Help! Não! Eu posso respirar! Eu posso respirar! Eu posso respirar! Eu posso respirar! E eu preciso! Como quer que você tenha que ensinarte a caminho? Você não se conheça a caminho você mesmo! Como quer que a lumière para eles seja? Você não consegue nem ver a própria luz! Você não consegue ver a própria luz! Você não pode nem ver minha própria luz, você não pode nem ver minha própria luz, eu não posso nem ver minha própria luz, é tão escuro. Às vezes o mundo se sente grande. Muitas vezes. Eu gostaria que isso fosse mudar. Eu gostaria que isso fosse mudar. Eu gostaria que isso fosse mudar. Como um padrão de viagem, com toda a vida. Como eu posso tirar toda essa dor e medo dessa vez? Aqui. Eu posso compreender que essas tormentas negras são parte de um fim. E que abraçar as totas. Como eu posso matar essa dor? Essa escuridão. Com a luz que eu tinha sido. Com a luz? Mas onde encontrar ela? Eu posso compreender que essas tormentas negras são parte de um fim. O kentão é uma delas. Então, eu posso acessar. Uma parte de mim. Eu não posso a-lá-la. Eu devo aceitar. É uma espécieira. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL